Hello galerinha, eu sou a Rae e esse é o de livro em livro Então gente, eu cheguei um pouco atrasada com os meus favoritos do mês de setembro Já que a gente já tá em novembro Mas eu queria fazer mesmo assim, porque eu não queria deixar passar um mês sem fazer e tal Eu queria fazer direitinho Então eu resolvi, ah, quer saber? Vou postar agora mesmo, sei lá Talvez o pessoal goste de assistir Mas também eu achei que seria legal juntar um book haul aqui Um book haul no mês de outubro Tipo, eu não comprei muito livro em outubro Na verdade eu só comprei dois livros em outubro Mas eu recebi coisas na caixa postal Se vocês não sabem, eu fiz uma caixa postal aqui pro canal Então todas as informações estão aqui embaixo no box de descrição E vocês não precisam necessariamente me mandar livro Se vocês quiserem me mandar cartinha, eu tô aceitando Adoro receber cartinha, recebi marcadores e tal E algumas coisas eu queria mostrar aqui pra vocês A maior parte das coisas que eu recebi da caixa postal Eu fiz unboxing lá no meu InstaStory Do Instagram do canal, que eu uso bastante Então me sigam lá no Instagram pra ficarem ligados toda vez que sair Porque aqui eu vou mostrar só algumas coisinhas que eu recebi Então eu vou começar pelo book haul Bom gente, se eu vou falar de caixa postal Eu não posso deixar de falar da inscrita mais dedicada desse universo Que é a Lari Assim que a Lari ficou sabendo que eu abri a caixa postal Ela falou, ai, quero estrear, quero ser a primeira E já mandou coisa pra mim E ela me mandou uma caixa cheia de coisas Tinha ursinho de pelúcia, tinha perfume, tinha caneta Tinha mil coisas na caixa E eu fiz um unboxing lá pelo Instagram E dentro da caixa ela também me mandou um livro Livro esse que tava na minha wishlist já fazia um tempo E ela sabia que eu queria Eu fiquei muito feliz de receber E o livro que ela me viu pela caixa postal Foi Jane Eyre Charlotte Bronser E eu fiquei muito feliz Porque eu quero muito ler esse livro já faz um tempo É uma versãozinha mini E a diagramação tá meio apertadinha Mas é da edição E eu vou ler aqui mesmo Porque eu não me incomodo tanto Assim com uma diagramação um pouco apertadinha Tá até ainda com o cheirinho do perfume que ela espirrou Olha Lari, você é a melhor pessoa Muito obrigada Como se não fosse suficiente Logo em seguida Patrocinado pela Lari Mais uma vez Ela me mandou A Herdeira da Morte Que também tava na minha wishlist Eu tinha lido a sinopse em algum lugar Eu achei interessante E ela enviou pra mim esse livro Da Melinda Salisbury Salisbury Algo assim E é algo tipo A menina quando toca em alguém Ela mata Alguma coisa assim E eu tô bem empregada na verdade Pra ler esse livro Eu estava super animada Quando ela me disse que ia me mandar E chegou na minha caixa postal Eu fiquei tão feliz Então mais uma vez Muito obrigada Lari Eu amei E é claro que pra fechar A Lari me mandou mais um livro Tem um grupinho de inscritos aqui do canal Que eles estão sempre comentando Em todos os vídeos Participando de tudo Eles fizeram um grupinho no Whatsapp E eles me pediram pra participar De um bodyread com eles Eles queriam muito ler um livro junto comigo E eu falei que ok E aí eles resolveram Que iam ler O Menino que Desenhava Monstros Da Darkside E eu já tô louca por esse livro Faz tempo Eu também estava na minha wishlist E pra participar desse bodyread A Lari também me comprou um exemplar Do Menino que Desenhava Monstros E cara Eu sou apaixonada pelos livros da Darkside E eu fiquei muito feliz Que ela se ofereceu pra comprar o livro pra mim E ele é maravilhoso Eu nem tirei do plástico ainda Pra preservar o máximo possível Lari Muito obrigada mais uma vez Ela mandou várias outras coisas também Por exemplo Esse abridor aqui Que é no formato da Torre Fel Que eu estudo francês Ela sabe Eu adorei E porque ela ficava com pena de mim Porque eu abria todos os envelopes Todas as coisas Com uma faquinha E ela falou Ai vou te mandar um E olha Ficou muito lindo Eu amei também Entre outras coisas Eu também recebi uns marcadores Que eu gostei muito E a caixa postal tá lá Gente Pra vocês enviarem o que vocês quiserem Uma cartinha Um olá E eu vou adorar E aí eu passei na loja física da Saraiva E eu achei dois livros super baratos Que estavam na minha wishlist E eu fiquei super feliz por ter encontrado Um deles foi A Rainha Vermelha Da Victoria Aveyard Que eu tava criando esse livro Já faz um bom tempo E ele tava por 17 reais 16 Alguma coisa assim E eu falei Ah Vou comprar dessa vez E o outro que eu encontrei também Foi O Ceifador Que eu comprei Pelo valor de 9 reais 9 reais Se eu fiquei feliz Esse livro também Tá no meu wishlist já faz tempo E eu tô muito feliz Que finalmente eu tenho ele aqui Bom De book haul eu acho que foi isso Se eu esquecer alguma coisa Depois eu comento com vocês Agora vamos pros meus favoritos de setembro Tá Vamos começar com o livro? Porque né É claro que o meu favoritíssimo Do mês passado Foi Illuminae Calma aí que eu vou pegar Esse aqui Do Jay Kristoff E da Amy Kaufman Não é isso? Gente, vocês não tem noção Do que foi esse livro Eu amei demais Eu li ele em um buddy read Com a Dessa Louca dos Livros E a Maria do Xícara Quente A gente amou Eu favoritei É uma ficção científica Muito sensacional É tiro atrás de tiro É uma maravilhosidade Tem vídeo aqui no canal Sobre resenha desse livro Em 10 situações Eu vou deixar linkado No box de descrição E também aqui nos cards E também tem vídeo no canal Da Dessa e da Maria Que a gente fez junto Sobre 9 curiosidades Sobre Illuminae E 9 motivos pra ler Illuminae Eu vou deixar todos os links Aqui embaixo No box de descrição Pra vocês Verem e saberem Um pouco mais desse livro Porque gente Sério Vocês precisam ler isso E eu também tenho que mencionar aqui 15 dias do Vitor Martins Que eu li em setembro E eu amei E foi uma surpresa muito boa Uma leitura super rápida Super fofa Eu falei bem mais sobre ele No resumão do mês de setembro Que eu também vou deixar linkado Lá embaixo E aqui passando nos cards E agora vamos falar de filme E adivinha quem não assistiu o filme No mês de setembro Eu só não penso em tirar a categoria filme Porque eu sei que se eu tirar Aí eu vou começar a ver um monte de filme E também porque agora no mês de outubro Eu assisti vários E eu pretendo assistir vários outros Agora também no mês de novento Então eu juro que eu vou voltar A falar de filme aqui Mas é claro que eu assisti série Como eu sempre assisto séries E no mês de setembro Eu comecei a assistir uma série Chamada Westworld Que todo mundo tinha me falado Muito pra ler Pra ler, ó Pra assistir Assiste, assiste, assiste Eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando E aí eu finalmente assisti Na verdade eu assisti e parei Assisti só o primeiro episódio Mas eu achei muito legal o conceito E eu pretendo continuar a assistir São tipo robôs Numa cidade Que é feita toda pra agradar os humanos Eles vão pra lá E essa cidade tá cheia de robôs Que são perfeitamente Iguais a humanos e tal Só que eles começam a criar Uma certa consciência Esses robôs Eles acham que são pessoas de verdade É muito bizarro Só que aos poucos Acontece uma parada ali Eles começam a se tocar Tipo, opa Tem treta aí Acontece até alguma coisa estranha aí E daí vai, né Eu não sei muito bem o que acontece Porque eu só assisti o primeiro episódio, né Mas eu curti bastante Se for pra mencionar Alguma série nova Que eu comecei em setembro Foi essa Agora eu vou falar de música Porque no mês de setembro Eu conheci várias coisas novas Várias bandas novas E na verdade Nossa, eu queria fazer um quadro só de música Porque Gente, o que eu ouvi de música em setembro E eu queria poder chegar aqui E tocar uma de cada pra vocês Mas Olha, não vai dar Eu tô rindo de nervoso Porque tipo, no mês de setembro Eu finalmente criei coragem Pra ouvir pela primeira vez Essa banda de mil integrantes Que na verdade são sete E que agora em novembro já, né Começo de novembro Eu já conheço bem mais Porque eu meio que fiquei ligeiramente viciada É uma banda de K-pop Que eu nunca tinha escutado K-pop é assim Eu conheci aquela Girls' Generation Mas uma ou duas E eu achava uma bacana Normal Mas aí eu peguei pra ouvir BTS Eu sei que tem um fandom Louco Que as pessoas são Apaixonadas por eles Mas aí eu acompanho Um canal de um garoto Chamado Dylan E ele faz reações A músicas e tal Eu gosto muito do canal dele Eu gosto muito das expressões dele Como ele reage às coisas Às ideias Como ele vai captando a música Ele meio que Pensa um pouco parecido comigo Então eu gosto de assistir Às reações dele E ele reagiu ao álbum Novo do BTS Love Yourself? Acho que é assim Não me xinhem Se não for isso Eu ainda não me considero Super fã deles, tá Eu tô curtindo bastante Mas eu não sei o suficiente E aí eu adorei as reações dele Baixei o CD no Apple Music E eu tô viciada Nas músicas desse CD Gente, é muito bom Ok, eu não entendo uma palavra Do que eles dizem A não ser quando eles falam inglês No meio da música E eu fico me roendo Porque eu preciso cantar Eu quero cantar Eu quero fazer os raps juntos Mas eu não falo coreano Ainda Pretendo mudar isso em breve Eu não consigo escolher Uma música favorita deles Eu gosto muito de Mike Ruff Tipo, muito Eu gosto muito de Go Go Eu gosto muito de Serendipity Que é a primeira, né E eu gosto muito de DNA Eu amo o álbum inteiro Sério, eu gostei muito Muito, muito, muito Desse álbum E eu tô curtindo bastante As músicas do BTS Eu vou deixar os links De alguns vídeos deles Aqui embaixo Se vocês não conhecerem Quiserem conhecer Fica o alerta De que os clipes São muito loucos Mas a música é muito boa Também em setembro Teve uma música nova Da Tay Tay Gente, Taylor Swift Que eu amo de paixão Eu amei essa música Gostei muito, muito Mas sobre o mês de setembro Eu queria mesmo falar De uma música da Adele Pela primeira vez Eu realmente peguei O CD dela 25 Pra ouvir Com calma E gente Essa música Tocou a minha alma E ela, sem dúvida É a que mais está tocando Até o presente momento Eu ainda tô ouvindo Essa música A louca Desde setembro Ela me faz Querer apagar a luz E sofrer Sabe? Sofrer Eu não chego Nem ao dedinho Lindinho da Adele Nem a unhazinha Quebrada Lá no cantinho Do dedinho dela Mas eu vou tocar Um pedacinho Aqui pra vocês I will leave My heart at the door I won't say a word They've all been said Before you know So why don't we Just play pretend Like we're not scared Of what is coming next Or scared of having Nothing left Look, don't Get me wrong I know There is no tomorrow All I ask Is if This is my last night With you Hold me like I'm more than Just a friend Give me a Mary I can use Take me by the hand While we do What lovers do It matters How this ends Cause I want to find In love Again Sem comentários Adicionais Vamos sair dessa Deprebra da risada Porque vem aí os meus Segura Eu assisti umas 30 vezes Cara Porque né Tipo eu na vida Sabe De novo Eu queria mesmo Era colocar aquele meme Gigantesco Do pessoal De Harry Potter Tipo dublando Harry Potter De uma maneira Um tanto diferente Porque eu ri muito Mas cara O vídeo tem quase 5 minutos Então não dá Eu ri demais Tipo é muito idiota Mas eu ri demais Esses são os poucos momentos Que eu rio de humor idiota Que geralmente eu acho imbecil E não acho graça Mas Às vezes funciona E eu fico por aqui Eu espero que vocês tenham uma boa semana Me contem aqui embaixo Quais foram os favoritos Do mês de setembro Se vocês ainda lembrarem Já que esse vídeo Tá super atrasado Beijos E até a próxima Tchau O que é isso?